Apoio o Portal Norte de Notícias. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza a importação e a distribuição de medicamentos e equipamentos contra a Covid-19, já liberados no uso no exterior. Mas o governo vetou no prazo máximo de 72 horas estabelecido no projeto aprovado pelo Senado no início do mês. A nova lei ainda obriga o médico que prescrever ou ministrar o medicamento nessa condição a informar ao paciente e ao seu representante legal que o produto ainda não tem aprovação ordinária da Anvisa e que o medicamento foi liberado por ter sido registrado por autoridades sanitárias estrangeiras. Eu sou Aline Bindar do Portal Norte de Notícias.